Pelo segundo ano consecutivo, a revista Balada NET, em parceria com o SEBRAE, Unidade Regional e Presidente Dutra, realizaram um encontro com mulheres e empreendedoras, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para poder homenagear todas, um espaço de beleza foi organizado e cada uma recebia um toque de maquiagem diferenciado. Essa tarde de beleza é de grande importância para nós mulheres, juntamente com o Balada NET, com o SEBRAE, fez essa tarde super agradável e especial para nós mulheres. Justamente hoje, no dia 8 de março, estamos aqui, todas as mulheres reunidas nessa tarde de beleza, o SEBRAE e o Balada NET, com várias maquiadoras, vários sorteios presentes, e então é um incentivo para as mulheres da sociedade de Presidente Dutra. O evento promete tornar esse dia especial, trazendo motivação à vida empresarial dessas mulheres e, ao mesmo tempo, realçando ainda mais a beleza feminina. É um evento muito importante, né? Estou me sentindo honrada em participar desse evento. É muito feliz, né? Muito agradável também, né? Tudo de bom. Realça mais ainda a autoestima da mulher? Com certeza, né? Já me maquiei aqui, já estou me sentindo bela, né? Muito bom mesmo, é um incentivo, né? Para elas, a tarde de beleza foi muito proveitosa, onde todas as maquiadoras puderam contribuir um pouquinho com a beleza de todas. Nós, mulheres, nós temos um poder muito grande dentro de nós, né? E o que nós estamos fazendo aqui é realçando essa beleza interior das mulheres e esse empoderamento que nós, mulheres, temos dentro de nós. Inclusive, aqui, rodeada só de amigas, né? E nós estamos trazendo aqui um pouco de beleza, trazendo os produtos aqui da Mary Kay para realçar a beleza que existe interior dentro das mulheres. Para mim é uma satisfação estar aqui nessa tarde, trazendo um pouco de autoestima, né? Para nós, mulheres. Várias mulheres, micro e pequenas empresárias compareceram aqui no auditório do SEBRAE para participar dessa palestra motivacional voltada para o mundo dos negócios. Pouco mais de 313 mil maraenses ganham a vida como empresárias, tocando negócios próprios ou de família, o que corresponde a 31% das empresas no Estado. Um reflexo de que, a cada dia, a mulher vem conquistando o seu espaço no mundo dos negócios. Antigamente, né, a mulher só era uma dona de casa, nada mais do que isso. Hoje, ela é mulher, ela é guerreira, ela é mãe, ela é dona de casa e ela tem que colocar na cabeça aquelas que ainda não são, que elas podem tudo, tudo, tudo. Ela pode ser sensual, ela pode ser conquistadora, ela pode ser tudo, profissionalmente, principalmente profissionalmente. Porque nós, como mulheres, nós temos um hábito a mais, que é o quê? Nós temos nossa sensualidade, que é o que eu mais admiro numa mulher. Nós temos como conquistar. E o principal, nós temos uma paciência e lidamos no profissionalismo com duas questões. O amor e, com certeza, a cabeça. Quanto mais o tempo passa, mais temos mulheres empreendedoras, né, e parabenizar todas elas em nome do Sistema Portal de Comunicação. Agradeço a oportunidade e para todas as mulheres, é um feliz dia das mulheres e estou feliz de estar aqui. A gente fica muito feliz de estar aqui participando desse encontro do SEBRAE, da Balada NET, que busca, né, valorizar as mulheres do Terceiro Empreendedoras. A gente sabe o quanto avançamos, o quanto crescemos enquanto mulher, o quanto de ganho já tivemos e o quanto ainda podemos alcançar. Então fica aqui, de coração, o abraço da vereadora Carta da Amiga e principalmente da mulher, né. A gente sabe da força e da fortaleza que temos e que somos. O encontro contou com a presença da palestrante e consultora credenciada ao SEBRAE, Mayara Mendonça, que falou sobre a inteligência emocional para as mulheres empreendedoras. A palestra falou sobre inteligência emocional em virtude dessas mulheres, né, viver o dia a dia, a correria como empresárias, mães, esposas. Então a gente tem que ter a inteligência emocional para poder, né, lidar com tudo isso. E o evento aqui superou a expectativa de vocês? Hoje podemos ver que teve um número aqui muito expressivo de mulheres à procura da busca incessante da informação, do mundo, dos negócios. Sim, foi bem interessante, né, as mulheres participaram, interagiram, tiveram um momento de beleza, que era o nosso dia, então a gente tinha que fazer isso para que elas pudessem também se sentir, né, rainhas no dia de hoje. O evento foi um grande sucesso e neste ano, mais uma vez, superou a expectativa da organização. Superou, na verdade, assim, a palestra Inteligência Emocional para as Mulheres Empreendedoras com a Mayara. É um convite a essas mulheres a praticarem uma ferramenta de decisão para o dia a dia. A gente sabe que a mulher, ela cumpre vários papéis, e um desses papéis é ser empresária, empreendedora, e ser inteligente emocionalmente é um requisito básico para aquela mulher de sucesso. O evento foi um sucesso, as mulheres compareceram ao nosso chamado, e a palestra foi muito boa. Quem não pôde vir este ano, o ano que vem a gente vai fazer mais uma vez, a gente espera aquelas que não puderam vir participar no próximo ano. Como é que você se sente em poder contribuir com essas mulheres na tarde de beleza? A gente pôde ver no rosto delas que elas ficaram muito felizes com o toque de maquiagem. Como eu sempre falo, o Dia da Mulher para mim é especial, né, Roberto? Além de eu ser mulher, ainda era o aniversário da minha avó, é dia 8 de março. Então, eu gosto de comemorar essa data por causa dela, como se eu estivesse comemorando o aniversário dela. Então, esse momento para mim sempre foi de festa, e eu quero que sempre continue sendo. O evento foi maravilhoso, estava cercado de pessoas queridas, gente maravilhosa, estavam todos aqui participando, e foi maravilhoso. Espero todo mundo o ano que vem aqui novamente.